No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade E Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeano de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor Queres nesse mundo ser um vencedor Queres tu cantar Na luta e na dor Queres ser alegre Igual bom lutador Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cujos corações transbordam de pesar Traz luz a mensagem de amor sem par Com Deus o contato com teu amor sem par Com Deus o contato Deves tu guardar Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa ser Que o mundo possa Cristo em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti sempre permanecer Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Deixa que o Espírito implante em teu ser O amor de Cristo divinal prazer Queres neste mundo todo o mal não te cobrirá Queres neste mundo todo o mal vencer Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Que a unha notícia amar Que a unha notícia princesa Que a unha notícia E a data cheval E a ren through Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto, vento, nada temerei. E sem chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar. Com Tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze, Teu eterno amor. Meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu vou. Meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu vou. Tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre Reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração, de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Amor. 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 Ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Vão ditoso então Este meu coração Conhecendo é só o seu amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz De todos os olhos deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo Da vida derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Deus é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Eterna glória Espírito Espírito, alma e corpo Eterna glória Ainda glória o altar ó desce fogo santo do céu vento selar espírito divino do pai a promissão sedenta alma pede a ti a santa o santo eu tudo a Deus consagro em Cristo vivo altar ó desce fogo santo do céu vento selar não desanimes Deus roderá Deus velará por ti sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti no teu viver no teu sofrer seu olhar seu olhar te acompanhará Deus velará por ti seu coração palpitar de dor Deus velará por ti já provas já provas que seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti no teu viver no teu sofrer teu olhar te acompanhar te acompanhará Deus velará Deus velará por ti nos teus alentos nas provações Deus velará por ti lembra lembra lembra-te dele nas tentações Deus velará por ti Deus cuidará de ti no teu viver no teu sofrer seu olhar te acompanhará Deus velará Deus velará por ti na minha vida amado 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 O que fará, Deus velará por ti, e o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorriso, e o olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti, e o que te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorriso, e o olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do meu Senhor, eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quanto o povo israelita, com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma Rei, entoando aleluias ao meu Rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. De plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Daí-nos, Senhor, amplamente, meu grande gozo e poder, fonte de amor permanente. Põe dentro de nosso ser, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Paz e os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor. Dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Manda-nos chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, 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 chuvas do Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, refustarei o Consolador. Um terremoto e vento após Um céu, um fogo e muito furor Ouviu em mim essa minha voz Voz do eterno, voz de amor Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu, há muito já Pedi, pedi, dar-se-vos a Pedi com fé e com fervor Refustarei o Consolador Um certo dia Estevão viu O céu aberto e viu-me a mim Apedrejado sucumbiu Mas foi fiel até o fim Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu, há muito já Pedi, pedi, dar-se-vos a Pedi com fé e com fervor Refustarei o Consolador Firmado em mim rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai, buscai o dom celestial Que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele o grande eu sou Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou E onde estás também estou Não disse eu, há muito já Pedi, pedi, dar-se-vos a Pedi com fé e com fervor Refustarei o Consolador Ir-me nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico na dispensação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas em que não falhar Quando as tempestades vêm me assolar Pelo verbo vivo em que não falhar Pelo verbo vivo em que batalhar Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Oh, Cristo Oh, Cristo Firme, firme Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus O Senhor Digado, origem Com a sua cruz 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 O amor ligado com a sua cruz Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar Conduzi-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar, se na vinha do Senhor Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor Aonde guiar-me? Guia-me sempre, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Corrindo ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me comprosques sobre a cruz Reje-me em tudo, meu Jesus Acha o prazer em Te seguir Descanso e passo me faz sentir Doce é doce Doce é a mim o Teu querer Doce é a mim o Teu querer Doce é a mim o Teu querer Gozo, me traz te obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão E a mim sempre, meu Senhor Que a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me em tudo, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Guia-me em tudo, meu Senhor Guia-me em tudo, meu Senhor Guia-me em tudo, meu Senhor Fala Jesus Fala Jesus, querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua bondade Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre em terno dom E sempre em terno dom E sempre em terno dom Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Fala-me cada dia Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir Tua voz eu quero Ouvir Tua voz eu quero Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Inda que seja a dor Que me una a Ti Sempre em terno dom 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 A solidão Paz e descanso Amém Meus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor E em Betel alçará Padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E quando Cristo em mim Me vier chamar Nos céus com ser afins Irei morar Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei Meu Deus de Ti Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário És um grande pecador, eis aqui teu salvador Tema do bom pregador, o Calvário O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Sinto minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Por que te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti Minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Jesus de todos Deus mal e salva Que te abençoa Que te abençoa Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá Terás em breve As dores vindas No dia alegres Da sua vida Se Cristo tarda Espera ainda Espera ainda Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá Jesus virá Achei um bom amigo Jesus Jesus o salvador O escolhido Dos milhares Para mim Dos vales É o lírio É o forte mediador Que me purifica E guarda Para si Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma-se Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma-se Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Levou-me As dores Todas As mágoas Lhe entreguei Minha fortaleza É na tentação Deixei por ele Tudo Os ídolos Queimei Ele me Conserva Santo Coração E o mundo Me abandone Persiga o tentador Jesus Me guarda Até da vida Ao fim Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma-se Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Não desampara Nunca Nem me abandonará Se fiel E obediente Eu viver Um muro É de fogo Que me Protegerá Até que Venha a mim O tempo De morrer Ao céu Então voando Nem glória Eu verei Onde a dor E a morte Nunca Nunca Vem Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma-se Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Os guerreiros Se preparam Para a grande luta É Jesus O capitão Que avante Os levará A milícia Dos remidos Marcha Impoluta Certa Que a vitória Alcançará Eu quero Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Eis os batalhões De Cristo Prosseguindo Avante Não os vês Com que valor Combatem Contra o mal Podes Podes tu Ficar Dormindo Mesmo Vacilante Quando Atacam Outros A pele Real Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Dá-te Pressa Não vaciles Hoje Deus Te chama Para Vir Espelejar Ao lado Do Senhor Entra Na batalha Onde Mais O fogo Flama E Peleja Contra Ouve O tentador Eu quero Estar Com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me Coroar A peleja É tremenda Torna-se Reina Mas são poucos Os soldados Para Batalhar Oh Vem libertar As pobres almas oprimidas De quem furioso as quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa troca Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhante Baixou Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa troca Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de Deus Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa troca Cristo já nos preparou O manjar O manjar que nos comprou Mesmo hoje Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Água em vinho Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus Vem cear Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia Então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus Vem cear E Jesus que os convida Sem a vir Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Quem sedento Se achar Venha Cristo Sem tardar Pois o vinho Se mistura Ele dá E também Dá vida O pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Preparado Já está Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Mas multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Breve Cristo Vai descer E a noiva Receber Seu lugar Ao lado Do Senhor Jesus Quem a fome Ele suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá cear Em Santa Luz Vem cear O mestre Chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Poucos pães Poucos pães Poucos pães Poucos pães Desprezando Desprezando Toda a dor Eu vou Acantar E o calvário Ao pecador Sempre apontar Flechas Transpassaram-me Padeci Grandor Mas Jesus Minha luz Fez-me Vencedor A face Adorada Que Jesus Verei Com a creia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis Salvar Pode a noite Escura ser Ao servir Jesus Mas clamando Com poder Brilhará A luz Podem os laços De Satã Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Faz-me 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 Triunfar A face Adorada De Jesus Verei Com a Teia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis Salvar Quando estou a contemplar A montanha Além Onde a luta Governar Está Jesus Também Que estende A sua mão Sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo Vela aqui A face Adorada Que Jesus Verei Com a Creia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me Quis Salvar Sempre As ondas Estou Sem luz Quase Aperecer Meu piloto É Jesus Pode Me Valer O meu barco Guia bem Pelo Bravo Mar Sim Jesus Me Conduz Posso Sossegar A face Adorada De Jesus Terei Com a Creia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar A Minha luz Somos de Jesus e campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus Cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder A batalha de gestão há, a vitória de Deus Pra que vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Ao direcionar o homens, como o galardão Deus vai no escudo sim da fé, pois a peleja tua é Mas a promessa temos nós, e jamais lutarmos sós As faixas do mar não temer, mas combater até vencer Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Ao direcionar o velho, como o galardão Lindo meu neto Se alguém cansado se encontrar Sem força para pelejar O Senhor quer te ajudar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O bom vencer no avançar E nos vai Jesus ali E nos vai Jesus cantar E pra salvação falar Ao nosso Senhor levar O nosso Senhor levar Devo ver Tudo os que se encontrar A batalha aqui E pra sempre descansar O Jesus ali Todos os que são fiéis A longo a vida Onde és, né, pé, malé O mundo vai largar Esse é Calébio Neto É isso aí Ó meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Tua graça no meu coração E me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consacrado Ó faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Que graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Que uso celeste e consolação E liberdade de estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Ó faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti 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 Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado verteste assim Sangue no qual sempre posso vencer Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Quem possui a Cristo nele firme está Achará poder para o mal combater Porque suas promessas Ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá, por Seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem Ele espera sempre vencerá Em qualquer batalha não desmaiará Do poder das trevas há de triunfar Deus lhe dará, Deus lhe dará forças Nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, vencerá, por Seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem Ele espera sempre vencerá E quem Ele espera sempre vencerá Entre os inimigos, um aldaz será Quem unido a Cristo nunca vacilar Em Jesus que impera, em Jesus firmados Em Jesus firmados, nos espargirá A luz do Evangelho para os libertar Vencerá, vencerá, por Seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem Ele espera sempre vencerá Vencerá, vencerá, vencerá Deus enviou, vencerá, vencerá, vencerá Deus enviou, Seu Filho amado Vencerá, 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 vencerá Deus enviou, vencerá, vencerá, vencerá Deus enviou, vencerá, 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 vencerá Deus enviou, vencerá, 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 vencerá Está nas mãos de meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória ao meu Jesus que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Eu sei Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A vida do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra Esta terra estão subindo Pois remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação Sua pregação cessou Se o rei está deslada Se o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluias ao Cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem nos buscar O rei está voltando O rei está voltando Aurea Jango 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 A CIDADE NO BRASIL ORIO JUNGLE ORIO JUNGLE ORIO JUNGLE ORIO JUNGLE ORIO JUNGLE